A Casa de Acolhimento Padre José Marques funciona neste prédio no bairro Prado. Foi criada para ajudar pessoas carentes de Iguatu por meio de projetos com formação de renda voltada para o trabalho e segurança alimentar. Todos os dias, pessoas pobres e em situação de vulnerabilidade social recebem comida, sempre às 4 horas da tarde. Muita gente meio de rua aí passando fome, não tem família. Nesse período de pandemia, a procura aumentou. O efeito foi sentido na cozinha. Porque a gente atendia no salão, eram 100 pessoas, né? Aí agora está sendo 200, 210. A ação social desenvolvida há 22 anos pela paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do bairro Prado, conta com o apoio de voluntários e empresários que ajudam no desenvolvimento do projeto. Pessoas que vivem em situação de extrema pobreza são recebidas aqui, a gente faz alguma oração. Então, nesse tempo de pandemia, por precaução, para não termos nenhuma aglomeração no espaço, a gente está entregando a comida já pronta, numa embalagem, para que eles possam levar para casa e fazer as suas refeições. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Música 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 Música